Era uma vez, uma menina, chamada Eva, e ela viu o mundo não como mulher, mas como talvez pudesse ser, como um contínuo de maixão. Me chamo aqui, para a sua... Meu pai chama, quando faz bom humor. E... Onde mora, Sr. Clive? No palácio. O meu pai está ensinando o seu ofício. É um aprendiz? Quase isso. Isso é muito bom. E eles o tratam bem? Melhor do que eles, provavelmente. E você? Me tratam o melhor que conseguem. Sinto muito. Não é culpa sua. Nem sua, eu aposto. Não é tão ruim assim. Outros são tratados pior, com certeza. Devemos apenas ter coragem e exigir-se. Não é mesmo? Sim. Está certa. Exatamente o que eu penso. Eu espero vê-la outra vez. É o que eu penso. Eu disse que eu tenho coragem, mas não tenho. Não tenho mais. Eu não acredito mais. O que está chorando? Eu não vou nada. 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 O que é o meu direito? Nada. Mais desutiliza, muitas horas. Não tenho mais. Não tenho mais. Não quero conversar, mas não tenho muito. Não tenho mais. Quem é isso? Quem sou eu? Achei que já seria deslinhada. Só sua filha, madrinha. Quer ter filha, madrinha. Não gosto disso. O que é? Não gosto disso. São só uma função das crianças. A sua mãe não cristal é de longe. Não diga que não, eu ouviu dizer. Ouviu dizer. Não diga, baboseira. Meu brother, se não me fica na fecha. Deixe meu vestido assim mais confortável. Então, vamos. Pode dar madrinha. Sim, o que? Meu vestido. Não posso ir com ele aqui. Posso me dar? O que? Não, eu tenho um vestido. Ah, não, por favor. Ele era da minha mãe. Ei, eu gostaria de ficar com ele. É bom, sim. É isso aí. É bom, não. Não, por favor. Só que eu não morrê apaixonado. Ui, não. Me não me perdi. A CIDADE NO BRASIL 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 Beleza, amor, maravilha, porque eu te amo. Debra, quem é de verdade seria um bastante? Desta vez não havia magia para ajudá-la. Talvez este seja o maior risco que podemos correr. Sermos vistos como sonhos de verdade. Tenha coragem e seja gentil. Quem é você? André. Eu vou fazer ela. E então, quem se leva de casa da honra? E posso dizer, como fada madrinha, que ficaram conhecidos com os governantes mais justos e gentis que o reino já conheceu. E ela continuou a ver o mundo não como ir, mas como poderia ser. Apenas se acreditar em coragem e gentileza. E de vez em quando, é um pouquinho de marxinha. E de vez em quando, é um pouquinho de marxinha. E de vez em quando, é um pouquinho de marxinha. E de vez em quando, é um pouquinho de marxinha. E de vez em quando, é um pouquinho de marxinha. E de vez em quando, é um pouquinho de marxinha. E de vez em quando, é um pouquinho de marxinha. E de vez em quando, é um pouquinho de marxinha. E de vez em quando, é um pouquinho de marxinha. E de vez em quando, é um pouquinho de marxinha.